E aí, família do Bora, é logo ali, pessoal, estamos finalizando aqui a pintura dando os últimos retoques, olha aí, pintamos a porta, olha só, que maravilha, né, nossa, isso aqui tá lindo demais, pessoal, tá mais lindo do que a casinha da Xuxa Meneghel, essa casinha, o pessoal tá chamando a casa do BBB, nossa, tá lindo demais, estamos dando aqui os últimos retoques aqui na, na pintura aqui, e já, o pessoal já tá limpando, né, os vidros, né, mas, pessoal, isso aqui tá lindo demais, pessoal, vocês precisam ver isso aqui pessoalmente, pessoal, o que vocês pedem pra mim fazer, e a gente tá fazendo, colocando em prática, né, vê o comentário, é, Carlos, passa a vassoura nessa, nessa, nessa calçada aí, a gente tá passando, pra, vamos ver se hoje, hoje ainda a gente vai lavar essa aqui, ó, essas calçadas aqui, ó, olha aqui, o Geni deu a segunda de mão aqui, ó, chega até outra coisa, né, bem amarelinho, vamos pintar aquele portão hoje, é, talvez não dê tempo, mas vamos deixar pra lavar isso aqui amanhã, pessoal, no jato, e já vamos começar a piscina também amanhã, olha que maravilha, olha aí, o Geni, e aí, Geni, e aí, pessoal, fala aí o que vocês, o que você pegou ontem, a tarde, ontem, pessoal, peguei minhas chineraizinhas, eita, peguei, tá ali na frente, tá ali, encostadinha, já tá andando nela, ontem você passeou nela, não foi? Eu passei nela ontem, tem força. É, tocou, pegou, né? É um toque só, não é nada de dar dois toques pra pegar, não, só um. É só, eu digo, eu digo, Geni, bota pra pegar, vai ser lá, pega, ele tocou no pé, só deu um toquezinho, a danada pegou rapidinho, viu? E ele tá muito feliz, tá não, Geni? Tô, tô muito feliz. Por essa benção, né? Tô muito feliz, porque você trabalhando, você tem as suas coisas. É verdade. E eu fico feliz, pessoal, em poder presentear, né, o Geni com essa motinha, vai servir muito pra ele aqui no Engenho, né? Nossa! Porque aqui, pessoal, quem tem uma condução aqui, porque você depender de uma bicicleta pra ir pra porta, você tendo uma moto, um carro, facilita tudo na sua vida, né? Porque esse menino merece, pessoal, esse menino merece, já tem pessoas querendo ajudar esse menino. Eu fiquei tão feliz, aí manda o telefone do Geni, que eu vou mandar uma ajuda pra ele. Tá vendo aí, pessoal? A gente não pede, mas o povo, o povo manda, né? Isso aí, papai do céu, tocando aí no coração de vocês. Manda o telefone do Geni, que eu vou mandar uma ajuda pra ele. Eu fiquei tão feliz, pessoal. Eu não sei se essa pessoa vai mandar, né? Todos os vídeos meus ele assiste. Vai mandar um presente pra ele, vai mandar um presente pra mim. E falou que ia mandar pra gente pra Orocó também, o meu amigo Orocó, que já apareceu aqui no vídeo. Olha, veio um comentário. Carlos, passa a vassoura na calçada e a gente tá passando aí, né, pessoal? Outro comentário que veio, pra gente fazer uma drenagem. Pessoal, isso já tá em projeto. Vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer aqui. Porque quando chove, esse quintal aqui, ele é baixo. Isso aí tem que pegar umas três caçambas de barra. Mas eu não vou fazer isso não, entendeu? Deixa como está mesmo. Porque choveu, mas parou de chover. Há água seca, né? Mas tá muito úmido aqui ainda. Tem um pouquinho de água aqui. O que é que eu vou fazer? Você que me enviou aí esse comentário, deixou esse comentário pra me fazer isso. Pessoal, eu vou pegar um cano. Daqui, ó. Ele vem daqui. Vai até lá no muro, ó. Pra drenar toda essa água aqui. Aí vamos fazer uma caixinha de passagem aqui. Deixa eu secar mais isso aqui, né? Já a gente já roçou hoje, ó. Passou já a máquina aqui. Faltava esse pedacinho aqui, ó. E vai sair lá no muro. Eu tenho uma vara de cano ali. Eu vou comprar. Vou fazer duas caixas de passagem. Outra aqui no meio. Que a água já vem daqui. Daqui. Vai pra outra. A segunda caixa. E vai lá pra o muro, né? Isso vai direto. Aí não vai ficar mais água aqui em poçada. É você que Deu essa ideia aí. A gente vai colocar em prática. Vamos colocar em prática a ideia que Que uma Uma irmã, né? Eu não chamo mais de escrito, pessoal. Eu chamo de irmã, irmão. Falou, né? E a gente vai colocar isso. Nós temos essa vara de cano aqui, ó. Essa vara de cano E vou botar essa A primeira vara Que vai ser essa vara aqui E a segunda eu coloco o cano de 100 Tenho dois pedaços Eu vou comprar mais uma vara de cano de 100 Eu acho que dá pra A gente fazer isso Enquanto a gente já tá, ó Limpando, né? Varrendo Vocês pediram pra gente varrer Ter esse lixo da calçada E a gente vai tirar Pra gente amanhã Já vir lavando com jato isso aqui A gente vai lavar com jato Essa calçada Enquanto a gente tá lavando O que? Eu vou botar a bomba aqui Pra drenar toda essa água aqui, ó Toda essa água Água aqui vai ser drenada amanhã Talvez não, 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 não É... A gente... É muita água que tem aqui, pessoal Talvez o dia amanhã Não vai dar pra drenar Toda essa água aqui Tem muita água aqui Nessa piscina Vamos ver, né? Amanhã Eu vou em Porto Logo cedinho Pegar essa bomba Pra gente instalar aqui Eu não vou nem botar essa água Jogando para o quintal Não, vamos furar aqui no muro E essa água vai ser toda drenada Aqui pra fora E aí atrás Passa um... Um riacho, né? Eu já falei, pessoal Olha aqui No vídeo de... De hoje, né? Ou foi ontem Olha como a água tá azulzinha Um pouquinho de cloro Que eu coloquei Tá vendo aí? Aí eu falei Que ia mexer aqui Já... Dois comentários Carro Deixa essa piscina Do jeito que ela está mesmo Então, pessoal É vocês Mandando aí Sugestões E a gente vai colocando Em prática, né? Eu ia tirar Essa parede daqui, pessoal Ó Ia fazer uma base aí Pra gente sentar, né? Ia tirar Pra ficar uma piscina Maior Com oito metros, né? E essa piscina Das crianças Ela viria pra cá, ó Ela viria pra cá, ó Tá vendo aí? Mais uns dois metros Deixa eu ver aqui Um... Dois Dois metros e vinte Mais ou menos Ela ia passar aqui, ó Aí ia ter que cortar Essa galha desse pé De acerole Não ia cortar ele todo Ia cortar essa galha Que tá passando pra cá Mas ia ficar top, pessoal Ia ser uns dois metros e vinte Dessa quina pra cá Onde eu estou com o meu pé Ia ficar top Isso aqui é projeto, né? Aí já veio uns dois comentários O carro deixa a piscina Do jeito que ela está Não mexe nessa piscina, não Porque isso aí, pessoal É um gasto muito grande É um custo, né? Em tubulação Pedreiro Material É um custo E a piscina maior A despesa é maior De manutenção, né? Porque, pessoal A despesa de uma piscina É... Sai caro, né? Sai caro A manutenção de uma piscina A manutenção sai caro, né? E vamos varrer aqui, ó Todinho Pra amanhã já começar a limpeza Com isso aqui Com o jato Vou tirar algumas acerolas Que tem aqui, ó Vou pegar a bolsinha Pra tirar algumas acerolas Que eu vou levar pra minhas Fazer suco Pra minhas bebês Pra Sara E a Vitória E a Vitória Pessoal, eu tenho uma surpresa Pra apresentar pra vocês Na live de hoje Eu tenho uma surpresa Mais um membro da família, né? Eu vou mostrar pra vocês Na live, né? Eu não vou falar agora não Que é surpresa Ai, é mais um membro Alegria aí pra vocês Olha meu pézinho de caju Meu pézinho de limão Vamos tirar isso daqui, ó Esse lixo daqui A metade desse lixo Porque a gente vai pôr Dentro daquelas caixas ali, pessoal Aquelas caixas O pessoal tá pedindo Pra tirar essas caixas aqui Daqui do meio Vocês tão pedindo Vem muitos comentários aqui Pra tirar essas caixas aqui Do meio Mas pessoal Essas caixas aqui Vai ser onde eu vou plantar A verdura Entendeu? Vai ser meu canteiro Meu canteiro, né? De verdura Eu quero plantar aqui, é Coento Coento Pimentão Né? Alface Cebolinho Agora tomate Vou plantar tomate Pra ter tomate no chão Aí eu vou tirar, né? Não vou mexer nessa aí agora Tá tão bonito Aí eu vou só dar um arrumado Já falei que ia arrumar Não arrumei ainda Mas eu vou arrumar aqui Vai pegar mais areia aqui, ó Vou encher essa também Já vou tirando Os entulhos de lá Do pé de manga Vou colocar aqui, ó Pra completar Essas caixas aqui Aí eu vou fazer as mudas, pessoal Vou fazer as mudas Porque Eu plantando direto Como eu plantei Não deu certo não Sabe como é? Aí eu vou fazer as mudas E plantar Né? As mudas de pimentão É... Pimentão Alface Não, Coento Eu vou plantar direto, né? Mas o pimentão Alface Cebolinho Eu vou fazer as mudas, né? E outras verduras Que eu não estou lembrando o nome agora Olha aí Só limpinha A limpa que deu aqui, ó Pessoal Só passou a vassoura Já tá Outra coisa Passar o jato aqui Vai ficar bem limpinho Isso aqui, ó Passar o jato aqui O jato Na borda Isso aqui vai ficar assim, ó Isso aqui eu já passei Jato aqui Mas tem que passar de novo Tá vendo aí? Aqui, ó Eu vou até mandar a Geni Quando terminar aí Geni fazer logo isso aqui, ó Esses cantinhos aqui, ó Tá quebrada aqui a cerâmica E ô Geni Quando tu terminar aí Tu vem fazer logo esses cantinhos aqui Pra gente começar essa piscina amanhã Esse cantinho aqui que tá quebrado Essas bordas A gente faz com argamassa Tem argamassa ali E a gente faz com argamassa Vamos tirar a cerola, pessoal Daqui a pouco que eu volto aí com vocês Pegar uma bolsa Pra A gente catar a cerola E aí, família do Bora É logo ali Pessoal, estamos finalizando aqui A pintura Dando os últimos retoques Olha aí Pintamos a porta Olha só Que maravilha, né? Isso aqui tá lindo demais, pessoal Tá mais lindo do que a casinha da Xuxa Meneghel Essa casinha O pessoal tá chamando a casa do BBB Nossa, tá lindo demais Estamos estudando aqui Os últimos retoques Aqui na Na pintura aqui E já O pessoal já tá Limpando, né? Os vidros, né? Mas tá ficando Pessoal, isso aqui tá lindo demais, pessoal Vocês precisam ver isso aqui pessoalmente Pessoal, o que vocês pedem pra mim Fazer E a gente tá fazendo Colocando em prática, né? Vê o comentário É Carlos, passa a vassoura Nessa calçada aí A gente tá passando Pra vamos ver se hoje Hoje ainda A gente vai lavar essa aqui Essas calçadas aqui Olha aqui O Geni deu a segunda demão aqui Chega até outra coisa, né? Bem amarelinho Vamos pintar aquele portão Hoje Talvez não dê tempo Mas vamos deixar pra Lavar isso aqui amanhã, pessoal No jato E já vamos começar A piscina também amanhã Olha que maravilha Olha aí O Geni E aí, Geni E aí, pessoal Fala aí O que você pegou Ontem À tarde Ontem, pessoal Peguei minhas chineraizinhas Eita Peguei Peguei Tá ali na frente Tá ali Encostadinha Já tá andando nela Ontem você passeou nela, não foi? Eu passei nela ontem Tem força É, tocou Pegou, né? É um toque só Não é nada de dar dois toques Pra pegar, não Só um Pera só Eu digo Geni, bota pra pegar Vai ser lá pega Ele tocou no pé Só deu um toquezinho A danada pegou rapidinho E ele tá muito feliz Tá não, Geni? Tô Tô muito feliz Por essa benção, né? Tô muito feliz Porque você trabalhando Você tem as suas coisas É verdade E eu fico feliz, pessoal Em poder Presentear, né? O Geni com essa motinha Vai servir muito pra ele Aqui no Engenho, né? Nossa Porque aqui, pessoal Quem tem uma condução aqui Porque você depender De uma bicicleta Pra ir pra porta Você tendo uma moto Ou um carro Facilita tudo na sua vida, né? Porque esse menino merece, pessoal Esse menino merece Já tem pessoas Querendo ajudar esse menino Eu fiquei tão feliz Aí manda o telefone do Geni Que eu vou mandar uma ajuda Pra ele Tá vendo, né, pessoal? A gente não pede Mas o povo O povo Manda, né? Isso aí, papai do céu Tocando aí no coração de vocês Manda o telefone do Geni Que eu vou mandar uma ajuda Pra ele Eu fiquei tão feliz, pessoal Eu não sei se essa pessoa Vai mandar, né? Ele deve Todos os vídeos meus Ele assiste Vai mandar um presente Pra ele Vai mandar presente Pra mim Falou que ia mandar presente Pra Orocó também O meu amigo Orocó Que ele já apareceu Aqui no vídeo Olha, veio um comentário Carlos, passa a vassoura Na calçada E a gente tá passando Tá vendo aí, pessoal? Outro comentário que veio Pra gente fazer uma drenagem Pessoal, isso já tá em projeto Vou mostrar pra vocês O que é que eu vou fazer aqui Porque quando chove Esse quintal aqui Ele é baixo Isso aí tem que pegar Umas três caçambas de barra Mas não vou fazer isso não Entendeu? Deixa como está mesmo Que é choveu Mas parou de chover Água Água seca, né? Mas tá muito úmido Aqui ainda Tem um pouquinho De água aqui O que é que eu vou fazer? Você que Me enviou aí Esse comentário Deixou esse comentário Pra me fazer isso Pessoal, eu vou pegar um cano Daqui, ó Ele vem daqui Vai até lá no muro, ó Pra drenar toda essa água aqui Aí vamos fazer uma caixinha De passagem aqui Deixa eu secar mais isso aqui, né? Já a gente já roçou hoje, ó Passou já a máquina aqui Faltava esse pedacinho aqui, ó E vai sair lá no muro Eu tenho uma vara de cano Ali Eu vou comprar Vou fazer duas caixas Duas caixas de passagem Outra aqui no meio Que a água já vem daqui Né? Daqui Vai pra outra A segunda É... Caixa E vai lá pra o muro, né? Isso vai direto Aí não vai ficar mais água aqui empoçada Você que Deu essa ideia aí A gente vai colocar em prática Vamos colocar em prática A ideia aqui Que uma... Uma irmã, né? Eu não chamo mais de escrito, pessoal Eu chamo de irmã Irmão Falou, né? E a gente vai colocar isso Eu tenho essa vara de cano aqui, ó Já, ó Essa vara de cano E vou botar essa... A primeira vara Que vai ser essa vara aqui E a segunda eu coloco o cano de 100 Tenho dois pedaços Eu vou comprar mais uma vara de cano de 100 Eu acho que dá pra... A gente fazer isso Pronto A gente já tá, ó Limpando, né? Varrendo Vocês pediram pra gente varrer Ter esse lixo da calçada E a gente vai tirar Pra gente amanhã Já vir lavando com jato isso aqui A gente vai lavar com jato Essa calçada Enquanto a gente tá lavando O quê? Eu vou botar a bomba aqui Pra drenar toda essa água aqui, ó Toda essa água Água aqui vai ser drenada amanhã Talvez não... É... A gente... É muita água que tem aqui, pessoal Talvez o dia amanhã Não vai dar pra drenar toda essa água aqui Tem muita água aqui nessa piscina Vamos ver, né? Amanhã Eu vou em Porto logo cedinho Pegar essa bomba Pra gente instalar aqui Eu não vou nem botar essa água Jogando pra o quintal Não, vamos furar aqui no muro E essa água vai ser toda drenada Aqui pra fora E aí atrás Passa um... Um riacho, né? Eu já falei, pessoal Olha aqui No vídeo de... De hoje, né? Ou foi ontem Olha como a água tá azulzinha Um pouquinho de cloro Que eu coloquei Tá vendo aí? Aí eu falei Que ia mexer aqui Já fez dois comentários Carlos, deixa essa piscina Do jeito que ela está mesmo Então, pessoal É vocês Mandando aí Sugestões E a gente vai colocando em prática Eu ia tirar essa parede daqui Pessoal Ia fazer uma base aí Pra gente sentar, né? Ia tirar pra ficar uma piscina Maior com oito metros, né? E essa piscina das crianças Ela viria pra cá Ela viria pra cá, ó Ela viria pra cá, ó Tá vendo aí? Mais uns dois metros Deixa eu ver aqui Um... Dois Dois metros e vinte Mais ou menos Ela ia passar aqui, ó Aí ia ter que cortar Essa galha desse pé De aceróis Não ia cortar ele todo Ia cortar essa galha Que tá passando pra cá Mas ia ficar top, pessoal Ia ser uns dois metros e vinte Dessa quina pra cá Onde eu estou com o meu pé Ia ficar top Isso aqui é projeto, né? Aí já veio uns dois comentários O carro deixa a piscina Do jeito que ela está Não mexe nessa piscina, não Porque isso aí, pessoal É um gasto muito grande É um custo, né? Em tubulação Pedreiro Material É um custo E a piscina maior A despesa é maior De manutenção, né? Porque, pessoal A despesa de uma piscina É... Sai caro, né? Sai caro A manutenção de uma piscina A manutenção sai cara, né? E vamos varrer aqui, ó Todinho Pra amanhã já começar a limpeza Com isso aqui Com o jato Vou tirar algumas acerolas Que tem aqui, ó Vou pegar a bolsinha Pra tirar algumas acerolas Que eu vou levar pra minhas Fazer suco pra minhas bebês Pra Sara E a Vitória Pessoal, eu tenho uma surpresa Pra apresentar pra vocês Na live de hoje Eu tenho uma surpresa Mais um membro da família, né? Eu vou mostrar pra vocês Na live, hein? Eu não vou falar agora não Que é surpresa Ai, é mais um membro pra família Do Bora É logo ali Hoje eu irei apresentar Na live Não perca a nossa live Oito horas da noite Vai ter a nossa live Do Bora É logo ali, pessoal Espero que seja uma Uma live Gostosa, né? Uma live Bastante assim Extrovertida Uma live Bastante alegre, né? Porque eu gosto, pessoal Eu que sei Levar alegria aí pra vocês Olha meu pezinho de caju Meu pezinho de limão Vamos tirar isso daqui, ó Esse lixo Daqui A metade desse lixo Porque a gente vai pôr Dentro daquelas caixas ali, pessoal Aquelas caixas O pessoal tá pedindo Pra tirar essas caixas aqui Daqui do meio Vocês tão pedindo Vem muitos comentários aqui Pra tirar essas caixas aqui do meio Meu pessoal Essas caixas aqui Vai ser onde eu vou plantar a verdura Entendeu? Vai ser meu canteiro Meu canteiro, né? De verdura Eu quero plantar aqui, é Coento Coento Pimentão Né? Alface Cebolinho Agora tomate Vou plantar tomate Pra ter tomate no chão Aí eu vou tirar, né? Não vou mexer nisso aí agora Tá tão bonito aí Vou só dar um arrumado Já falei que ia arrumar Não arrumei ainda Mas eu vou arrumar aqui Vai pegar mais areia aqui, ó Vou encher essa também Já vou tirando Os entulhos de lá Do pé de manga Vou colocar aqui, ó Pra completar Essas caixas aqui Aí eu vou fazer as mudas, pessoal Vou fazer as mudas Porque Eu plantando direto Como eu plantei Não deu certo não Sabe como é? Aí eu vou fazer as mudas E plantar Né? As mudas de pimentão Pimentão Alface Não, Coento Eu vou plantar direto, né? Mas o pimentão Alface Cebolinho Eu vou fazer as mudas, né? E outras verduras Que eu não estou lembrando O nome agora Olha aí Só limpinha A limpa que deu aqui, ó Pessoal Só passou a vassoura Já tá Outra coisa, né? Passar o jato aqui Vai ficar bem limpinho Isso aqui, ó Passar o jato aqui O jato Na borda Isso aqui vai ficar assim, ó Isso aqui eu já passei Jato aqui Mas tem que passar de novo Tá vendo aí? Aqui, ó Eu vou até mandar a Jenny Quando terminar aí Jenny fazer logo isso aqui, ó Esses cantinhos aqui, ó Tá quebrado aqui a cerâmica E, Jenny? Quando tu terminar aí Tu vem fazer logo esses cantinhos aqui Pra gente começar essa piscina amanhã Esse cantinho aqui Que tá quebrado Essas bordas A gente faz com argamassa Tem argamassa ali E a gente faz com argamassa Vamos tirar a cerola, pessoal Daqui a pouco que eu volto aí com vocês Pegar uma bolsa Pra a gente catar a cerola Olá, família linda Família abençoada Mas nós só vamos tomar mais um vídeo aqui no canal Diretamente da praia de Porto de Galinhas Mais uma vez, pessoal É... Pedir desculpa aí a vocês, né? Eu passei aí, eu acho que Oito a nove dias Sem postar vídeo Mas pessoal, eu tava com muita saudade aí de vocês Desse momento, né? Desse contato com vocês Desse contato com a galinha Nossa, vamos lá E acompanhar esses vídeos aí Fiquem ligadinho até o final desse vídeo E não esqueça, né, meu curto De compartilhar esse vídeo Vamos embora Vamos pra frente Olha, pessoal A praia está secando E eu vou tomar banho, pessoal Eu vou tomar banho A praia hoje tá linda, né? Como sempre, né? Essa praia, ela é de um deslumbrante, né? Olha lá Seguindo aqui em frente É... É a praia de Maracaípe, né? E algumas pessoas, né? Me pedem Carlos, grava mais Porto de Galinhas Grava mais aí o comércio de Porto de Galinhas Então, pessoal Vem mais vídeo pra vocês aqui da praia Do comércio Pessoal, olha o céu Como está lindo Tá onde tá, hein? Maravilha de vida, né? Vamos caminhar um pouco Pessoal, eu estou Assim, muito feliz, né? Por um... Por um lado aí Eu estou muito feliz Porque Há vinte É... Vinte e dois dias Que eu estou Fazendo academia Pessoal, eu estou me sentindo tão bem Né? Já estou sentindo aí Uma diferença no meu corpo, né? É... Fisicamente É... Muscular Já estou sentindo, pessoal Né? Se você não pratica Nenhum tipo de exercício É... Aconselho a você A praticar exercício, né? Caminhar Pessoal Todos os dias, né? Acorde de cinco e meia Cinco horas Para dar minha caminhada Ó, tá sendo muito gratificante, né? Muito gratificante mesmo Na minha vida Foi uma mudança Totalmente radical, né? Tudo que eu fazia, pessoal Em cima de carro De moto Nada de caminhar E agora eu estou sentindo A diferença no meu corpo Com vinte e dois dias A praia está secando, pessoal Daqui a pouquinho Eu vou tomar banho É... Tem que comprar, pessoal Um pedestal pra mim Eu comprei um Mas deixei lá em... Gamileira Na casa da irmã Da Lucinha Rocha Também aqui Eu quero aproveitar aqui Essa oportunidade De mandar aquele beijo Aquele abraço Pra Lucinha Rocha, né? Beijo pra você Minha amada Você é uma pessoa Um ser humano Maravilhoso Um beijo no seu coração Beijo, Lucinha Rocha E pra sua irmã também, né? Lucidal Uma pessoa que me recebeu também Não só ela Como toda a família dela Em sua residência, né? Nossa, o dia Dois dias que eu passei lá Na casa dela Mas foi dois dias Maravilhosos, né? Também eu quero mandar Aquele abraço Pra Marluce Marluce E pra seu É... O seu Amado Esposo, né? Aquele abraço Um beijo no coração De vocês Casal Saudade aí de vocês Vamos marcar, né? Vamos marcar Pra gente ir pra Itamaracá, né? Espero que você venha A assistir esse vídeo E a gente marcar O nosso passeio Pra Itamaracá A gente fazer ali A nossa pescaria Tomar aquele banho De piscina gostoso Vamos marcar Um abraço, Marluce Também, pessoal Eu quero mandar um abraço Também muito especial Pra Daniel João Mas dou um abraço Pra você, Daniel Você é um cara É uma pessoa É um ser humano Maravilhoso, né? Você E a sua esposa Maria José Estou com saudade de você Pessoal Quase todos os dias Daniel Liga pra mim Cara, esse é um amigo Top de Marna Que eu conquistei, né? Que veio fazer parte Da família Bora, é logo ali Daniel, beijo Beijo no seu coração Meu amigo Beijo, Maria José Beijo pra sua sogra Também O Daniel O Daniel Ângelo Pessoal Ele é de Casa Amarela Aqui de Recife Quero mandar um abraço Também Para toda a galera Do bairro De Casa Amarela Aquele abraço Aquele beijo No coração Mas a água Está tão gostosa Pessoal Tão gostosa Olha lá A pele está secando Lá onde está Aquela jangada É as piscinas naturais Em breve A gente está gravando Um vídeo lá Pessoal Em breve Pessoal Está faltando pouco Para a gente bater Aquela meta Do Youtube Aquela meta De 100 dólares Está faltando pouco Meu povo A gente está chegando lá A gente está chegando lá Estamos chegando lá Estamos com 88 dólares Ponto 17 Se não me engano É isso aí 88 Vamos resgatar Quando chegar a 100 dólares Para esse dinheiro Ser convertido Em doação Em ações Vocês vão acompanhar Todo Né Esse desenrolar E falei para vocês Que eu não preciso De dinheiro do Youtube Sempre falo isso Porque toda a renda Que vem para esse canal Pessoal Vai ser destinada Em ações sociais Vocês vão acompanhar Todos esses vídeos Pessoal E amanhã Eu irei passar o dia Lá no cabo De Santo Agostinho Porque na segunda-feira Eu irei para um advogado Né Para dar entrada Em algumas papeladas Minhas Vamos antes Fica torcendo aí Torcendo aí por mim Para que Dê tudo certo Né E eu venha Obter Êxito Né É isso aí pessoal Minha família linda E minha família maravilhosa Pessoal É tanta gente Para eu mandar um alô Um abraço Né E Na hora A gente esquece Quando está em gravação A gente tem que ir Anotar Pessoal Olha a água Como está Pessoal Olha a cor Dessa água Olha pra aí Pessoal Tem muita gente Na praia Pessoal Sábado Muita gente Na praia Essa é a famosa Praia tradicional Porto de Galinhas É uma praia Conhecida Mundialmente Né E se vocês Que tem vontade De Conhecer Porto de Galinhas No próximo tour Seu aí Coloque Porto de Galinhas Na sua agenda Na sua agenda Faça aquela Economia Né Faça aquela Economia Mensal Que vai dar Pra você Realizar o seu desejo Olha aí pessoal Esse voo Tem uma duração De Eu creio que é Sete a oito minutos Trezentos e cinquenta reais Pra você dar aquele passeio Ponta a ponta De helicóptero E Deve ser top demais Esse passeio Pessoal E breve Breve Eu estou realizando Estou realizando Isso aí Dar um passeio De helicóptero Filmar Lá de cima Pra vocês Pessoal Uma novidade Eu vou mostrar Amanhã Comprei um drone Fiquei tão feliz Comprei um drone O canal Bora logo ali Agora tem um drone Né Vamos fazer uma filmagem Uma filmagem terrestre Depois uma filmagem aérea Através do nosso drone Comprei um drone Pra melhorar Né Nossos vídeos Tudo isso Tudo isso Pessoal Com recursos Próprios Tudo com recursos Próprios Pessoal E na segunda Feira Não esqueça Na segunda Feira Próxima segunda Feira É a nossa live A live do bem A live da amizade Vamos A familhinha do Bora logo ali Vamos comparecer a live Pra me dar aquela força Que eu estou precisando Pessoal De apoio De carinho E graças a Deus Pessoal A família É uma família unida Eu recebo muito carinho De vocês Pessoas aí Da telinha Que estavam preocupadas Comigo Com minha ausência De vídeo Eu fico muito feliz Mesmo Muito feliz Por esse carinho Por esse apoio Nossa É só alegria Na minha vida Como vocês Por outro lado Como eu já falei Um pouquinho triste Mas eu tenho que Seguir em frente Tenho que esquecer Como eu estou esquecendo Graças a Deus Pedir tanto a Deus E eu estou esquecendo Estou esquecendo Se tiver de ser Será Também Se não for Eu tenho que partir Eu tenho que partir Pra outra Né pessoal Espero né Se não der certo Não está dando Há um ano e dois meses Que a gente estamos separados É que Deus coloque Uma pessoa Uma mulher maravilhosa Né Em meu caminho Pessoal Não está faltando mulher Não De forma alguma Né Mas É Eu não ando procurando Eu quero que a coisa aconteça Né Assim espontaneamente Né Como piscar de olho Né Que venha né A minha escolhida Né A minha bênção de Deus Olha que é gente pessoal Tá vendo E se você aí Quiser entrar em contato Comigo Pra gente conversar Mandar aquele alô Né Conversar comigo Através do zap zap Eu vou passar meu número Do telefone Né Eu gosto muito pessoal Quando vocês mandam mensagem Pra mim Que entre em contato comigo Através do zap Né Eu fico muito feliz Quando eu recebo aí Uma mensagem De vocês Uma mensagem de apoio Uma mensagem de carinho Nossa eu fico muito feliz Muito feliz Né Tá aí meu zap É 819 9411 8517 9 Repetindo 9411 8517 Também eu quero mandar um abraço Muito especial Pra Maria Cândida Um abraço pra você Minha linda Maria Cândida Ela é lá do Portugal Pessoal Lá de Portugal Né A Maria Cândida Um abraço Minha linda Beijo no seu coração A Maria Cândida Pessoal Ela não perde um vídeo Né Tá sempre presente Deixando lá O seu comentário O seu apoio O seu carinho Olha pessoal Que lindo isso aqui Esse vídeo pessoal Vai ficar um pouco longo Né Assista até o final Esse vídeo aqui Da praia de Porto De Galinhas Ela foi eleita Né Esse ano Ela tá em oitavo lugar A praia mais Mais bela do mundo Olha que alegria Que privilégio Olha os peixinhos pessoal Não sei se dá pra vocês Verem aí Olha os peixinhos Olha que imagem top Essas imagens pessoal Você só encontra no canal Bora É logo ali É o canalzinho Da família brasileira Em breve pessoal A gente tá comprando aí Uma câmara Né Em breve Que eu fiz essa viagem Pra o A Fortaleza Fortaleza E gastei muito pessoal Gastei muito Né Eu fiquei lá na casa Do meu amigo Quero também mandar um abraço Né Pra meu amigo Alexandre Eu já falei com ele Que me recebeu tão bem Não só ele Como A sua esposa Né Os seus amigos Também Né Os amigos deles Que me conheceram Né pessoal Pessoas maravilhosas Olha como tá lindo Que imagem maravilhosa Dessa jangada Olha que top Isso aqui Tô aqui em cima Do 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 Paredão Aqui de rocha Aqui Cuidado Porra Pra não cair Né Se cair A gente quebrar a perna Pessoal Pra colar É bronca É bronca Eu também Eu quero agradecer Né A todas as pessoas Que tá aí Me apoiando Seu Carlos Você tem que seguir em frente Seu Carlos Bola pra frente Nossa pessoal Eu quando leio esses comentários Chega Me emociona Eu fico chorando Sabe como é Nossa É tão bom né Você tá me gratificando A gente não conhece vocês né Só assim Através de De Comentários né Mas é muito Prazeroso Gratificante né O apoio O carinho De vocês É muito lindo Mesmo E pode ter certeza Pessoal E agora Vou Eu agora Daqui pra frente Eu vou Me empenhar Me empenhar Mais Vem mais Vídeos Pra vocês Tem que ter Meu empenho Minha Minha força De vontade De vontade Porque não é fácil Não é fácil Você conseguir um inscrito Através do youtube Não Não é fácil Mas a gente tem que mostrar Nosso trabalho Nosso dia a dia A nossa sinceridade A nossa simplicidade A nossa humildade Pra que as pessoas Venham né Para o canal né E também vocês pessoal Tem que ajudar Vocês tem que ajudar A assistir o vídeo Deixa teu like Deixa teu comentário Compartilha o vídeo Com os familiares Com o papai Com a vovó Com o titio Com o filhão Um filhão né E vamos fazer pessoal A campanha do mais um Convide aí um amigo Pra fazer parte da família Do Bola é logo ali Pessoal aqui eu irei né Finalizar esse vídeo Vou tomar meu banho Né Espero aí que vocês Tenham gostado aí Desse conteúdo Desse momento aqui Da praia de Porto De Galinhas né Também eu quero mandar Um abraço Das pessoas que eu estou Lembrando aqui pessoal Eu estou citando aqui O nome né A Gisela A Gisela pessoal É uma pessoa maravilhosa Ela me quer muito bem E eu também quero muito bem A ela Beijo pra vocês Minha linda Gisela Lá das Alagoas Beijo no seu coração E um abraço Para todos os alagoanos Eu vou anotar pessoal Eu vou anotar O nome aí de vocês A cidade Pra gente mandar aquele abraço Aquele alô Aquele beijo E não esqueça meu povo Não esqueça Que na próxima segunda-feira É a nossa live A live do bem A live do amor A live da amizade Eu conto aí Com a presença de vocês Pra fortalecer né Pra fortalecer a live Tchau meu povo Eu vou finalizar esse vídeo Finalizar esse vídeo Com essa imagem aqui Da jangada Lá nas piscinas naturais A praia Tá secando Né Eu não sei Se a maré Como vai ficar aqui Mas é Bem baixinha mesmo né E você vai andando ali Pra as piscinas naturais Né Você vai andando Tchau meu povo Beijo no coração Fiquem todos com Deus né E até o próximo vídeo O pessoal ia na casa do sítio hoje Mas eu vou deixar pra ir na casa do sítio Terça-feira Terça-feira Porque Amanhã eu vou para o cabo de Santo Agostinho Eu vou lá pra um sítio Vai ter uns Vai sair lá De lá né Uns vídeos aí Top pra vocês Né E lá É onde eu irei fazer Meu acampamento Eu não vou acampar dessa vez Quero passar uns três dias Lá no acampamento né Aí vocês vão Vão conhecer né Lá a localidade O sítio do meu amigo Onde eu passei Doze anos da minha vida lá Com aquele povo Com aquele pessoal Tchau meu povo Mais uma vez Um beijo no coração E até o próximo vídeo Fui Fui Deixa eu Virar a câmera aqui Olha aí pessoal Virei a câmera Pra mandar aquele beijão Aí pra vocês E aquele abraço Bem gostoso Bem caloroso né É como eu gostaria De abraçar todos vocês né Nossa Mas infelizmente Isso não é uma possibilidade Desejo aí pra vocês né Toda aí sorte de bênção né Pra você Dentro do teu lar E também pessoal Que vocês desejam aí Sorte de bênçãos Pra mim Deixa aí nos comentários né Assiste o vídeo pessoal Deixa lá um comentário Porque eu gosto muito De ler comentários Já falei pra vocês Eu gosto muito De ler comentários E também responder né Então assiste o vídeo Deixa o teu like Deixa o teu comentário Tchau família Do Bora Logali Não esqueça que Segunda-feira É a nossa live A live do bem A live da amizade Conta aí com vocês Tchau tchau Fui